E aí, até hoje, eu tenho medo de tocar de memória, porque foi tão brusca a mudança e não pode usar essa facilidade, quer dizer, ele não falava que era facilidade, não pode tocar de ouvido, então fui proibido, então quando eu cheguei, eu entrei normal, assim, na época que eu cheguei, não tinha método de sussurro de jeito nenhum, né? E aí, então, fui direto pra tradicional e foi assim que aprendi a tocar violino.